Oi gente, tudo bem? Favoritos da semana, mais usados Eu tô sumida daqui, eu sei, semana passada não teve vídeo Mas eu acho que a maioria de vocês já sabem Ou pelo menos quem me segue no Instagram Sabe que eu tava viajando Eu fui sofrer um pouquinho de férias, fui pra praia Descansei bastante, enfim Se você não me segue, meu Instagram vai ficar passando aqui É arrobajuliaraferreira Lá eu posto tudo em primeira mão Você fica sabendo de tudo sobre minha vida Vamos começar falando de produtos pro corpo Hidratantes, perfumes em geral E eu tenho usado muito essa duplinha aqui Da linha Cuide-se Bem do Boticário Que é a Nuvem E gente, eu tô apaixonada por esses produtos Esse Body Splash e esse hidratante são muito fresquinhos Eu usei bastante, principalmente na praia Foi uma duplinha que eu levei E naquele dia, assim, pós sol Que você tá com muito calor Isso ajuda demais e eu tô apaixonada pra usar agora no verão Então, usei essa duplinha Outro perfume que eu amei utilizar E principalmente nos dias de praia Foi esse Florata Cerejeira em Flor Que é maravilhoso Esse perfume é muito fresquinho Vocês podem ver que eu usei demais E eu tô apaixonada por ele Vale muito a pena ter esse perfume pra usar no verão A fixação dele não é das melhores Mas não tenho problema nenhum em reaplicar Outro perfume que vocês vão ficar cansados de ver aqui Nos favoritos da semana É o Alien da In The Box Contratipo do Alien de Thierry Muglet Esse perfume é incrível Ele é super fresco Super cheiroso Um floral muito fresco Muito chique Usei demais os dias que eu estava pra praia E sim, levei essa quantidade de perfume Porque eu sou dessas Outro perfume que eu usei muito na praia E agora esses dias também que eu voltei É esse Luna aqui do Natura Desculpa a minha voz Que esses dias ela tá falhando Outro eu fui pra festa Não tá das melhores não Enfim Esse meu aqui é o de 25ml Eu tenho o de 75 Mas esse de 25 é ótimo pra levar pra viagem Então levei este aqui E usei bastante De hidratante Continuo fiel a minha calda de baunilha da Esveda Levei pra praia também Os dias que eu queria algo mais docinho Eu utilizava ela Esse produto é incrível Deixa um cheirinho muito suave Tem um cheiro de baunilha incrível Hidrata muito a pele Usei também o meu sabonete líquido Da Lux Botanicals Que é o Rosas Francesas Gente, esse produto tem muito cheiro de rosas Ele já tá acabando Eu tô querendo acabar com ele Pra usar outros sabonetes que eu tenho aqui em casa Ele vale super a pena É um produto super baratinho De supermercado, de farmácia Eu gosto muito de usar E tem um cheiro de rosas muito gostoso De hidratante Produtos por cor Perfumo Foi isso Vamos falar de produto pro rosto Assim que eu voltei de viagem Eu usei a minha máscara detox Argila pura Matificante da L'Oreal Gente, pensem numa máscara boa Essa máscara é incrível Ela suga muito a oleosidade da pele Deixa a pele muito sequinha Eu fiquei encantada por ela E com certeza eu vou comprar outra Já quero testar outras também da L'Oreal E produto que não pode faltar, né gente Cuidados pro rosto Que eu usei muito na praia Eu uso todos os dias É protetor solar Esse meu aqui é o Minessol Da Roque Não tá focando Não está focando Mas enfim Esse meu aqui é o Minessol Ele é fator de proteção solar 30 Tô tentando fazer focar pra vocês Mas não consigo Enfim Amo esse protetor solar Ele é muito bom Eu utilizo todos os dias Usei protetor solar pro corpo Mas não achei necessário trazer aqui pra vocês Mas eu usei um da L'Oreal também Muito bom Fator de proteção 70 Porque a pessoa aqui fica um camarão De produto pro cabelo, gente Eu usei muito esse Novec Santo Black Poderoso Esse meu aqui é o pequenininho de 400 gramas Então aproveitei pra levar pra viagem Amei Dá um efeito maravilhoso de hidratação Foi este que eu levei pra viagem Junto com outro de hidratação Maravilhoso Que é o Comigo Ninguém Pode Da Lula E utilizei os dois Nos dias de praia E amei demais Eles dão efeito de hidratação Que é basicamente Que a gente precisa, né Quando vai pra praia Como eu fiquei poucos dias E tava dentro do meu cronograma capilar As máscaras de hidratação Então levei estas duas E levei também o meu olhinho Arganói da Lola Que ele tem um cheiro maravilhoso Esse aqui é óleo de argan Pra Caxi Muito, muito bom Sou apaixonada por esse olhinho E ele foi o meu escolhido Pra poder levar pra praia Vamos falar de maquiagem agora Gente, de maquiagem Eu usei pouca coisa Porque na praia, né A gente não usa tanta coisa assim E desde quando eu voltei também Eu tô mais em casa Enfim Utilizei muito Meu plastic gloss Da Bruno Tavares Esse aqui é o Golden Peach Eu comprei esse produto Ele foi feito pra usar nos lábios Mas eu uso na pálpebra Fica um brilho Lindo, 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 lindo Levei também o meu pó Compacto iluminador Que eu usei bastante Eu não usava quase nada na pele Então eu passava o pó Só pra dar uma iluminadinha Esse meu aqui é da Colos Ele é incrível Eu sou apaixonada por esse pó Utilizei também, gente Antes do pó Eu sempre gosto de passar um primer Por mais que eu não vá usar base Enfim Eu gosto de passar o primer E um corretivo Porque o primer fecha os poros E já dá aquela tratadinha na pele Esse meu aqui é o Instamatte Da quem disse Berenice Eu sou apaixonada por esse primer Não sei se eu já trouxe ele aqui pra vocês Mas enfim Esse é um primer que eu amo muito Meu corretivo Que vocês estão cansadas de ver Da Natura Aquarela Levei pra poder utilizar Porque não tava Como eu disse pra vocês Não tô usando muita base Enfim Eu Tô usando mais corretivo mesmo Pros olhos Eu tô testando aqui Essa máscara da Aquarela Que é muito boa Máscara de cílios Ela é a prova d'água Não costumo muito usar produtos a prova d'água Mas até que dessa aqui eu tô gostando Ela é muito boa Dá um efeito de volume muito bom nos cílios Alonga Tenho gostado bastante Ela tá bem novinha Eu gosto de máscara quando vai ficando um pouquinho mais velhinha Então tô esperando ela chegar nesse ponto Eu conto melhor pra vocês Mas tô testando ela Pros lábios Usei muito meu Baby Lips da Maybelline Pra poder hidratar Vocês sabem que praia Acaba com os lábios da gente Resseca muito Então Utilizei muito meu Baby Lips Levei o Lip Tint Na verdade Esse não é um Lip Tint Isso é um blush líquido Da Intense Do Boticário Mas Como eu não uso blush dessa cor Eu uso ele nos lábios Pra poder dar uma corzinha Como Lip Tint E junto com ele Eu já mostrei pra vocês aqui em vídeo Eu uso o meu hidratante labial da Anivia Que é o Amora Shine Eu sou apaixonada por ele Foca câmera Por favor Gente, ela não tá muito afim de focar não Mas enfim É esse aqui O Amora Shine da Anivia Eu sou apaixonada por ele Acho que combina super usar com aquele blush Eu uso ele como Lip Tint Passo o Amora Shine por cima Fica um aspecto bem natural De boquinha rosada Do jeito que eu gosto E é isso Esses são os produtos que eu usei Nos últimos 15 dias Basicamente Não tem como dizer pra vocês Não tenho usado muita maquiagem Perfume Eu tô optando por coisas mais frescas A minha calda de baunilha Que vocês já conhecem Eu espero muito que vocês tenham gostado Obrigada por terem assistido até aqui Fiquem com Deus E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo